Você partiu, eu cargarei Mas a saudade chegou, como eu chorei Você partiu, eu cargarei Mas a saudade chegou, como eu chorei Quem disse que a saudade não existe, mentiu Só acreditei no amor, quando você partiu Você partiu, eu cargarei Mas a saudade chegou, como eu chorei Quem disse que a saudade não existe, mentiu Só acreditei no amor, quando você partiu Quem disse que a saudade não existe, mentiu Só acreditei no amor, quando você partiu Você partiu, eu cargarei Mas a saudade chegou, como eu chorei Você partiu, eu cargarei Mas a saudade chegou, como eu chorei Mas a saudade chegou, eu cargarei Mas a saudade chegou, eu cargarei Mas a saudade chegou, eu cargarei